124 metros de altura, a Catedral de Maringá é a mais alta da América Latina. Toda essa estrutura começou a ser construída em 1972 e só terminou 14 anos depois. Anos depois, uma das igrejas mais famosas do Estado precisa ser reformada por causa de infiltrações. Padre, a partir de que momento vocês perceberam que precisava ser feito algum tipo de reforma? Há cerca de 10 anos já foi feito um estudo detectando os problemas, de modo que a empresa já havia solicitado que os trabalhos fossem iniciados, mas a falta de recursos na época deixou isso um pouquinho esquecido. Agora nós chegamos e vimos a urgência de dar início a esses trabalhos. A Catedral não corre risco nenhum de colapso, mas se daqui a 30, 40 anos nada for feito, nós teremos problemas sérios no futuro. Como nós não temos recursos para fazer tudo de uma vez, nós vamos fazendo por etapas, mês a mês, até concluirmos toda a estrutura. Gostaria que o senhor explicasse o que os operários estão fazendo aqui nas paredes. Eles detectaram que havia segregação de concreto. Eles conhecem popularmente isso como bicheiras. Eles jogavam o concreto muito do alto e o concreto, a pedra caía primeiro, eles não conseguiam vibrar direitinho e ficavam esses espaços no meio do concreto. Espaços de ar. De maneira que é preciso que isso seja retirado hoje. Depois de tudo ser retirado, eles então vão tratar a armação, a armadura e depois irão novamente fechar todos esses locais com um novo concreto, bem vibrado, sem nenhum tipo de segregação, nenhum tipo de fissura. Mas essa parte é piso e parede e mais o mirante que será feito também externamente. Porque lá no mirante que nós temos o problema mais sério, é onde há infiltração maior de água. E agora nós vamos lá no mirante para ver de perto como está a situação. Nós estamos no décimo primeiro piso e temos aqui um caso bem clássico do problema, né padre? Exatamente, que nós temos a chamada segregação de concreto, onde a pedra brita desceu primeiro e não houve a colagem. As pedras ficam soltas e a armadura fica exposta, causando depois todo o problema. Bom, chegamos ao mirante e agora o padre vai explicar para a gente o que será feito aqui em cima, né padre? Nós temos aqui um exemplo, onde o concreto já está esfacelado, tem estrutura de ferro que está exposta. Tudo isso vai ter que ser removido, a ferragem vai ter que ser tratada, substituída se necessário e o concreto ser refeito. Aqui no mirante nós temos a maior área a ser tratada. Nós vamos fazer toda a recuperação interna e o mirante também será recuperado externamente. Esse trabalho externo, daí precisará instalar alguns andames para o lado de fora? Como que vai ser feito isso? Segundo a empresa, como é uma área grande, há necessidade de andames em todo o entorno do mirante. E olha só, esta é a primeira reforma desse porte aqui na Catedral de Maringá. A estimativa é que as obras demorem 10 anos para serem concluídas. O investimento inicial já passa de um milhão de reais. Nós queremos realmente contar com a colaboração dos fiéis através do dízimo e através de ofertas livres e espontâneas para cuidar de um patrimônio que não é só da igreja, mas é da cidade de Maringá. Eu acho muito importante porque ela é um ponto turístico da cidade, né? Mas a igreja tem que estar bonita, os fiéis, sentir melhor, mas bem dentro dela, né? A Catedral é um marco não só para a nossa cidade, mas é referência em todo o estado e até no país. Então eu acho bem importante para que, como ela é um ponto turístico que atraia vários turistas, é importante que ela esteja em boas condições para receber todo mundo. Já se faz necessário há algum tempo essa reforma que, se não me engano, inicia nos próximos dias aí. E esperamos que venha contribuir para que se torne mais bonita ainda do que ela já é. Eu, como moro aqui pertinho, eu acho aqui a Catedral lindíssima, todo mundo se encanta. Antes de mesmo eu mudar para Maringá, eu já achava ela lindíssima. Então, eu mesma que moro aqui, fico encantada com a beleza dela. E acho importante por quê? Porque é um patrimônio religioso, histórico e faz parte da nossa cidade. Então é super importante, sim, a reforma. E assim, a reforma é um patrimônio religioso, histórico e faz parte da nossa cidade.